Se você já comprou na Shopee, sabe que é uma caixinha de surpresas. Não importa se está procurando algo útil para casa, acessórios tecnológicos, itens de beleza ou produtos criativos que impressionam, sempre há novidades. No vídeo de hoje, vou te mostrar 5 gadgets que vão facilitar sua vida de maneira surpreendente. Se você gosta de tecnologia e inovação, assista até o final para descobrir como esses produtos podem transformar seu dia a dia. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma dica incrível. O primeiro lugar da nossa lista são os Relógio Fitness com Monitoramento de Estresse, um dispositivo que vai além de apenas rastrear atividades físicas. Ele geralmente conta com sensores que medem a frequência cardíaca e sua variabilidade e os níveis de oxigênio. Com monitoramento em tempo real, acompanha sua frequência cardíaca e níveis de estresse ao longo do dia, alertando quando você está em níveis elevados. Muitos modelos oferecem dicas de relaxamento, como exercícios de respiração ou meditações, quando detectam altos níveis de estresse. Além destes monitoramentos, eles também registram atividades como caminhada, corrida e treino, ajudando a definir metas. Podendo ser sincronizados com aplicativos de smartphone para análise mais detalhada dos dados e relatórios sobre sua saúde em geral, disponíveis em diversos estilos e designs, para que você possa usá-los tanto durante atividades físicas quanto no dia a dia. Esses relógios podem ser uma ferramenta valiosa para gerenciar sua saúde mental e física. Se você tiver interesse em algum modelo específico, nossa equipe deixou o link de acesso de forma organizada na descrição e no primeiro comentário. Os fones de ouvido com cancelamento de ruído adaptativo são projetados para oferecer uma experiência auditiva imersiva, bloqueando sons indesejados do ambiente. Com cancelamento de ruído ativo, usam microfones internos e externos para captar sons ao seu redor e geram ondas sonoras opostas para neutralizá-los. Este cancelamento de ruído é ajustável, adaptando-se automaticamente a diferentes ambientes sonoros, como ambientes barulhentos ou silenciosos. Muitos modelos oferecem diferentes modos de cancelamento, permitindo que você escolha entre isolamento total ou um modo que deixa passar alguns sons. Geralmente, esses fones de ouvido são Bluetooth, oferecendo liberdade de movimento sem cabos. Além do cancelamento de ruído, eles também proporcionam excelente qualidade de áudio, com graves profundos e agudos nítidos. Projetados para uso prolongado, alguns modelos têm almofadas macias e leves. Esses fones são ideais para quem viaja frequentemente, trabalha em ambientes barulhentos ou simplesmente quer desfrutar de música sem distrações. Nossa terceira dica são os robôs aspirador com mapeamento 3D, solução avançada para limpeza doméstica, oferecendo eficiência e personalização. Utilizando tecnologia de laser ou câmeras para criar um mapa detalhado do layout da sua casa, permitindo que ele navegue de maneira mais eficiente e evite obstáculos. Podendo ser programado para limpeza em áreas específicas, definir horários e até mesmo excluir certos cômodos do mapeamento, conforme suas necessidades. Oferece diferentes modos como limpeza pontual, limpeza em espiral ou limpeza programada, para atender a diferentes tipos de sujeira e superfícies. Quando a bateria está baixa, o robô retorna automaticamente à base para recarregar, garantindo que ele esteja sempre pronto para a próxima limpeza. Muitos modelos se conectam a aplicativos de smartphone, permitindo controle remoto e agendamento da limpeza, além de oferecer relatórios sobre o status da limpeza. Equipados com sensores de queda e obstáculos, eles evitam cair de escadas ou colidir com móveis, garantindo um funcionamento seguro. Esses robôs são ideais para manter a casa limpa de forma prática e sem esforço. Se você estiver pensando em investir em um desses para sua casa, o link de acesso está na descrição e no primeiro comentário. O purificador de ar inteligente é um dispositivo que melhora a qualidade do ar em ambientes fechados, incorporando tecnologia avançada. Seus sensores de qualidade do ar. Monitora em tempo real poluentes, poeira, alérgenos e odores, ajustando automaticamente a filtragem conforme necessário. Com conectividade Wi-Fi. Permite controle via aplicativo no smartphone, possibilitando agendamentos. Monitoramento remoto e receber notificações sobre a qualidade do ar. Alguns oferecem modos específicos como noturno, que reduz o ruído ou turbo, que intensifica a filtragem quando a qualidade do ar está ruim. Geralmente equipados com filtros EPA, capazes de capturar partículas minúsculas, como poeira e alérgenos, garantindo um ar mais limpo. Muitos purificadores têm um design moderno que se encaixa bem em qualquer decoração. Oferecendo relatórios sobre a qualidade do ar, ajudando você a entender os padrões e melhorar o ambiente. Esses purificadores são especialmente úteis para pessoas com alergias ou problemas respiratórios. Nossa quinta e última dica de hoje são as cafeteiras automáticas com app. Uma inovação que traz conveniência e personalização para o café da manhã. Com controle remoto. Permite conexão com o aplicativo no smartphone, podendo programar a preparação do café de qualquer lugar. Permitindo que o café esteja pronto quando você chega em casa ou se levanta de manhã. Outro ponto importante é o ajuste da intensidade do café, a quantidade de água e até mesmo a temperatura, criando a bebida perfeita de acordo com suas preferências. Alguns modelos possuem integração com assistente de voz, permitindo o controle da máquina por comando de voz. Seu armazenamento de dados sobre suas preferências, facilitando a repetição de receitas favoritas. Com desligamento automático, proporciona maior segurança e economia de energia, a cafeteira pode se desligar automaticamente após um certo período. Essas cafeteiras são ideais para os amantes de café que buscam praticidade e personalização. Então, gostou das dicas de hoje? Espero que esses produtos inovadores realmente possam transformar sua rotina e torná-la muito mais prática e eficiente. Se algum desses gadgets chamou sua atenção, não se esqueça de conferir os links que deixei aqui na descrição para garantir o seu. Ah, e claro, se você ainda não está inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar o sininho, assim você não perde nenhuma novidade. Tem sempre conteúdo novo chegando com dicas incríveis para facilitar sua vida. Deixe seu like se esse vídeo te ajudou e compartilhe com seus amigos que adoram tecnologia. Nos vemos no próximo vídeo, até lá, e boas compras!